Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, daquele jeito né mano, no pique de São Paulo Rapaziada, tô dando um rolê aqui mano, na moto do Rudine Nosso amigo Rudine, mano a moto dele é muito zica mano Já faz tempo já que eu acompanho o canal do Rudine mano, tô dando um rolê na moto dele mano Muito da hora isso, tá ligado? Vamos pra cá Vamos pra cá Esse aqui é uma Sred 750 mano, a moto dele tá toda personalizada, tá ligado? Look Strike, tá muito foda a moto dele mesmo Tá pequena aí ó, vai subir lá na frente lá, vai ter uma placa, abriga dos bandeirantes aí da direita Tá, o Donas tá aqui comigo mano, porque como eu não conheço, tá ligado? Pra eu não se perder mano, senão depois eu não consigo voltar pra casa do Marquette mano Tá chegando aí agora, se inscreve, deixa o like no vídeo A moto dele é forte tio, a moto dele é potente Não vou, não vou dar grau que eu não manjo de cara em nada No alemã de XJ nós manja né tio A moto dos túneis Essa aqui é a moto dos túneis rapaziada Essa moto que na hora que ela vê um túnel fica até de pênis duro O 4.6 ali, o 4.6 é o guia Ele é meu Waze, tá ligado? O bagulho aqui é zica mesmo hein O bagulho aqui é potente cuzão Pô, aqui emberra mesmo Será que ele ouviu de lá, vai ficar bravo Nossa senhora, o bagulho é zica mano O corte dessa moto Dá pra entrar aqui ou dá pra entrar no posto, pra dar direita O que você prefere? Porque a gente não entra no posto da direita Dá uma voltinha né mano, pra não voltar rápido né Vamo lá, vamo lá, vamo dar uma voltinha É Vai quase reta aqui Beleza Não tem radar por aqui não Basta no meio da faca, tem um radar na frente Eu tô de boa, vai que chegou uma multa O bagulho já subiu, foi no grau tio Olha o radar ali ó cuzão Tá ligeiro Olha aí, deu uma cutucadinha na embreagem A traseira saiu mano Isso é louco tio Essas motos assim mano O bagulho é muito forte Muito mais forte que a XJ assim mancado É logo uma MT do outro lado da rua ali Em choque Ué 4x 4x é doido tio Já tacou, foi logo na calçada tá ligado Ai, 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 ai Tá um buraqueiro aqui a moto É sensível É, dura pra caralho né Bem dura né É, é o bagulho, é o diferente né Bike né A direita aqui ó O câmera não parou de gravar não Vamo virar aqui Aqui nessas ruazinhas não dá pra esticar não tio Já vem logo um já E pá lá no meio Essa lambadinha aqui Ó a moto sofre Tiozinho ali já brisou Brisou nas redes Cadê as minas? Eu quero ver as minas brisando Tiozinho é fácil Aí Multiplica Do nada acabou a rua Do nada acabou a rua Com o bagulho louco Como é assim? Pra quem quiser Pra quem não conhece galera Canal do Rude eu vou deixar na descrição Se inscreve lá Fala que vem por mim Pra dar aquela moral A moto dele mano Me emprestou a moto de coração Pra dar um rolêzinho Muito foda essa moto Que moto zica tio Só essa rua que não é caiu aqui Que não é aquelas coisa né mano Essa rua aqui também foda Muito buraco Donas tá de Lander né tio De Lander é fácil Nem sente a buraqueira Muito buraco aqui Tem que tomar cuidado Senão vai acabar Pegando um buraco mais forte Vai amassar as rodas Igual da minha XJ Daí deu ruim né parça Desvindo ele Com a mão no ouvido ali Ficou tudo surdo O bagulho tá perrando pra caralho Mano é alto Você é louco fi Tão bonito A última que eu andei mano Era a Red Mill Ela é bem Ah ela é parecida mano Não sei se chega Ela é mais forte Mas não dá tanta diferença não Tá ligado A Mill é mais pesada É louco cachoeira O bagulho é É zica hein mano A impressão minha já passou por aqui Ou não Ou sim Sei lá Voltar lá no Marquete né rapaziada Devolver a moto pro Rudine O Rudine emprestou a motora Pra dar um pião Não vamos voltar por aquela rua ali não É muito buraco mano Muito buraco O bagulho não vira Tá ligado É ruim rapaziada E também que acaba com a moto Moto grande assim Buraqueiro Né Tá o corte aí radar Não tem eu aí radar Te dei um corte de giro Já vi se tem um giro flex logo a frente Foda-se Quanto ficou o 4,6 tá ainda É o 4,6 vai entrar ali mano Por aqui é muito buraco tio Por aqui é zoado né Dá pra ir reto e entrar ali Mas é pra trás do Marquete Tô assim a rua É parada elétrica Tá ligado Pra trás do Marquete é ali ó Dá porque Nessa avenida aqui é muito carro Então não é nem escapa Não dá pra escapar Então vamos Deixa eu ver o que você tá gravando É a câmera pelo menos não parou de gravar hein rapaziada Vamos voltar lá mano É não vai ter jeito Se a gente for lá pra frente A gente vai ter que ir muito longe pra voltar E vai ter que vir por aqui mesmo É o Donas veio pra lá Então vamos É o meu guia turístico Vai que eu tremei Nossa senhora Que dor na mão Agora volta aqui Não dá Se voltar aqui Não chega lá Demorou Eu tô perdido ali Eu não sei nem Moleque de cidade pequena né tio Cai em São Paulo Não sabe nem como que volta e ir embora Moleque Nossa senhora Doeu os braços Já deu aquela leve esquentada no motor Vamos voltar lá né Ó acendeu a venturinha Esquentou pra caramba Bateu 105 graus 104 Tá diminuindo Bom mano Vamos pra lá Vamos voltar O bagulho tá louco Vai 4,6 Pode ir 4,6 Vai que vai Deus no comando Chama Chama Vai virar logo ali Vai virar logo ali Ó o pulo Vamos voltar E aí rapaziada E aí rapaziada O que vocês achou do rolê Com a S-Head do Rudin mano Acho que muitos de vocês Já conhecem a S-Head aqui O Rudin já tá há bastante tempo Já no YouTube né mano E bastante gente Que é inscrito no canal É inscrito lá também Já tá até ligado né mano Essa moto aqui É o terror dos túneis De São Paulo É o outro Trollando um amigo Fingindo que vai empurrar Na frente da moto Faz isso não tio Você mata seu parça E é o seguinte rapaziada Eu vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Não esquece de deixar o like Se inscreve Deixa seu comentário aqui abaixo Que eu tô lendo tudo Eu leio sim Beleza E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui